Bom dia Brasil, oferecimento nova Fiat Toro com motor turbo diesel e tração 4x4, uma picape carregada de atitude. Olá, bom dia. Bom dia. A brasileira Rebeca Andrade disputa hoje a final da ginástica no individual geral. Com a desistência da americana Simone Biles, Rebeca chega a decisão com a nota mais alta. No judô, Mayra Guiar ganhou a repescagem que vai em busca da medalha de bronze daqui a pouco. A onda de frio extremo fez nevar em dezenas de cidades gaúchas e catarinenses esta noite. E agora de manhã foi registrada a temperatura mais baixa do ano. Em São Paulo, uma estação de metrô foi transformada em abrigo para sem teto por causa do frio. Documentos enviados à CPI da Covid revelam que a AstraZeneca informou ao Ministério da Saúde em janeiro que não negociava vacinas através de intermediários no mercado privado. O Ministério Público Federal investiga denúncia contra técnicos do Ministério da Saúde suspeitos de venderem para garimpeiros vacinas destinadas aos índios Yanomami. Hoje é quinta-feira, dia 29 de julho. Bom Dia Brasil está começando agora. Seis horas e vinte e um minutos, Mayra Guiar disputa daqui a pouco a medalha de bronze no judô. Vamos então direto falar com Felipe Andreoli, que está no Estúdio Olímpico e acompanha tudo e mostra pra gente. Bom dia, Felipe!